Olá pessoas, eu sou a Natasha, esse é o Redemunhando, bem-vindos ao Book Haul do mês de julho de 2015. Bom, então, as leituras de julho foram muito proveitosas, se você não viu tem vídeo já, sobre a maratona literária e as coisas que eu li durante o mês de julho. E também foi um mês muito bom para adquirir livros. Primeiro eu vou mostrar os presentes e cortesias que eu ganhei, e que não são só livros. Os primeiros presentes que eu ganhei foi quando eu voltei de São Paulo e São José para cá, para BH, tinha uma cartinha da Tamires, do Resenha dos Sonhos, e ela me mandou marcadores do canal dela, gente, canal e blog, né, vou deixar os links aí embaixo. Gente, são muito fofos e eu amei, Tamires, muito obrigada. Quando o meu canal tiver marcador, eu mando para você também, tá bom? Ó, tem esse, e tem esses aqui, olha que lindos. E atrás está escrito, Bibliófilo, aquele que tem amor aos livros. E aí, há uns dias chegaram mais marcadores da minha linda amiga Nina, do Nina e Suas Letras. Gente, eu amo esses dois canais, vão visitar, tá bom? Que vale a pena. As duas falam super bem dos livros que elas leem, e dá vontade de você ler depois de ouvi-las falando. Gente, além de tudo, a Nina tem como símbolo do canal e do blog dela, uma coruja, que eu amo. Ó a minha coruja, que a Isa me deu. E esses são os marcadores da Nina, ó. Lindos, eu amei, meninas, muito obrigada, viu? E de livros, eu ganhei dois de presente de duas amigas muito queridas. O primeiro é da Mariana, Mari, minha irmã gêmea. Ela que me deu o conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, o conto que eu amei. Tem resenha aí também, quem quiser. E ela sabe que eu amo Saramago, né? Então ela comprou pra mim a biografia do Saramago, do João Marques Lopes, pela editora Leia. Mari, muito obrigada! Tem até uma dedicatória, olha que linda! E o segundo livro que eu ganhei foi na semana da pós-graduação. Eu faço pós em Ensino de História. E lá tem um outro curso, que é Ensino de Língua Portuguesa. E eu adoro as meninas do Ensino de Língua Portuguesa. Elas são muito legais, são muito animadas. E, gente, elas veem o meu blog! Beijo pra vocês, meninas! Aliás, uma delas, que foi essa que me deu o livro, a Esther, falou em sala de aula sobre o meu blog, porque elas abordam muito temas como leitura, né? Então os vídeos e os blogs são um novo canal para os novos leitores, que são os aluninhos delas, né? Eu agradeço demais a Esther por ter falado, lembrado, né, do blog e do canal. Um beijo pra ela, um beijo pros alunos dela, se eles estiverem assistindo. E ela me deu o Boca do Inferno, da Ana Miranda. Eu tenho muita curiosidade de ler. Esther, muito obrigada, viu? Eu amei o livro. E esses foram os presentes. Aí eu tenho algumas coisinhas pra mostrar que não são livros. Eu fui na exposição do MASP, lá em São Paulo. Se você não viu no vlog de julho, lá tem. Eu tirei foto das obras. Eu filmei um pouquinho também a exposição. E tava tendo uma exposição que eu queria muito ir. Que chamava-se Histórias de Loucura, Desenhos do Juqueri. O Juqueri era um hospício super famoso. E agora eles estão expondo os desenhos dos pacientes. Principalmente quando eles faziam na arte terapia e coisas do tipo. Então tem desenhos muito interessantes. No vídeo que eu fiz, eu coloquei algumas fotos que eu tirei, tá? Olha que lindo. Olha esse que maravilhoso. Enfim, tem um monte. Se eu for mostrar, esse aqui é um caderninho com todos os desenhos, né? Aí a louca foi na lojinha do museu e achou umas coisas muito lindas. Eu comprei alguns postais. Van Gogh, que eu amo. Pozzesani. Paul Gauguin. Dois ímãs de geladeira, porque eu coleciono ímãs de geladeira. Se você quiser me mandar um ímã, pode mandar, que eu aceito. Então aqui a gente tem um ímã do Montliani e um ímã do Pozzesani. Vamos ver. Lindos. E por último, três marcadores de livros muito bonitos, com obras também. De novo o do Gauguin. Olha que lindo. Toulouse-Lautrec. E esse aqui é Bosch, se eu não me engano. Muito feliz com as minhas compras no MASP. Depois aqui em BH, em um dos pontos de ônibus que eu passo, tem um mostruário com livros que você pode pegar, folhear, ler, levar pra casa. E doar livros lá também. Tinha um que estava até no plástico. Ele estava novinho, que me interessou. Chama-se Jornada ao Oeste, o Nascimento do Rei dos Macacos. De Wu Chengen. É um livro oriental, um livro chinês. E fala sobre uma viagem até a Índia. Então é um livro super oriental, que me interessa bastante. Porque é uma literatura que a gente não tem acesso tão fácil assim, né? Esse aqui é a editora Conrad. E aí eu deixei lá quatro livros em troca desse que eu peguei, tá? Recebi, de cortesia da editora Record, eu não pedi esse livro, mas eles mandaram mesmo assim, Para Onde Vai o Amor, do Fabrício Carpinejar, pela editora Bertrand Brasil. Eu já li, eu li durante a maratona literária de inverno. Se quiser, veja lá o vídeo que eu comento rapidamente sobre ele. E agora os livros que eu comprei. O primeiro é o Penadinho e Vida, do Paulo Crumbim e da Cristina Eico, pela Panini Comics. Li durante a maratona literária de inverno. Se quiser, veja lá o vídeo que eu falo um pouquinho sobre ele. Bem pouquinho, tá? Não é uma resenha. O segundo livro, do Ana Maria Brog, que é um canal de culinária muito legal. Geralmente ele faz receitas famosas, tipo assim, a receita pela qual ele ficou famoso foi Esfirra do Habibs. Então ele ensina a fazer Esfirra do Habibs, ele ensina a fazer Sanduíche do McDonald's, coisa desse tipo. E coisas comuns também, tá? Ó, por exemplo. Picolé de creme de avelã. Nutella. E aí tem esse negocinho pra você entrar no vídeo, tem todos os passos. Muito legal. Eu já tenho o primeiro, esse já é o volume 2. Ele autografou. Comprei esse do Ishmael Béa, muito longe de casa, Memórias de um Menino Soldado. Da Companhia de Bolso. Se eu não me engano, é sobre um menino que luta na guerra de Serra Leoa, tá? Quero ler literatura africana, então comprei esse aqui. Os Malaquias, da Andrea del Fuego. Que eu tava muito curiosa pra ler. Vou ver se talvez esse mês eu já pegue, não sei. Ó, o corte dele é amarelinho. Ainda tá com plástico feio em volta, tá? Mas o corte é amarelinho. Vencedor do prêmio José Saramago. Então imagina minha empolgação. Restinga do Miguel de Castillo. Todos esses livros que eu comprei estavam na minha wishlist. E entraram em promoção naquele esquema da Amazon que eu falei pra vocês. Então eu acabei aproveitando. Todos os que estavam com mais de 40% de desconto, eu comprei. A Raposa Jair o Caçador, da Herta Miller. Da Biblioteca Azul, né? Globo Livros. Jeito de Matar Lagartos, do Antônio Carlos Viana. Companhia das Letras. A Fazenda Africana, da Karen Blixen. Tô fazendo a coleção das Mulheres Modernistas. E esse daqui é um dos mais caros, se eu não me engano. E tava com um preço muito bom. Eu sei porque eu anoto os preços. No momento em que eu coloco o livro na minha wishlist, eu já anoto o preço que tá mais ou menos na internet. Então eu sei se o preço baixou de verdade ou não, né? Nesse caso eu tinha baixado bastante também. Livro bonito. Aquele ainda também tá com plástico. Um em que eu tava interessada faz tempo e tava bem caro. Dessa vez deu pra comprar. A Revolução Brasileira e a Questão Agrária no Brasil. Do Caipra do Júnior. Que é um historiador dos anos 30, do século XX. Ele junto com Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire. Tem algumas obras bem icônicas sobre o Brasil. Bem criticadas atualmente também. Mas são temas que me interessam, então eu queria. E o último livro que eu comprei foi graças à pós-graduação. Lá... Ai, gente, a pós-graduação presencial é muito boa. Além da minha turma ser excelente, a gente tem uma interação muito legal. Os textos são muito bons. Eu tava sentindo falta de ler texto acadêmico. E na faculdade a gente só lia isso também, né? Era chato. Mas agora eu tava sentindo falta de ler isso também. E um dos textos que a gente leu foi de um livro que eu já tinha ouvido falar muito durante a graduação. Mas nunca... Eu não me lembro de ter lido um texto desse livro. E dessa vez eu li e achei muito bom. O Grande Massacre de Gatos e outros episódios da história cultural francesa. Pela editora Paz e Terra. É do historiador Robert Darnton. Depois eu conto mais pra vocês sobre esse livro, que ele é muito interessante. Será que vai caber aqui na câmera todos os livros? Bom, gente, essa foi a montanha de livros novos que eu ganhei e comprei. Muito obrigada pra quem me deu de presente. Meninas, obrigada pelos marcadores. Eu amei de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um joinha aí se você gostou de algum livro. Eu quero saber se você já leu algum deles. Ou se tem interesse em ler. Se inscreva no canal se você não é inscrito e quer receber os vídeos novos no seu feed. E a gente se vê no próximo. Tchau! 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 Tchau!